Música Aconteceu no último dia 22 de agosto, o aniversário de 3 anos do supermercado La Vila em Ourinhos. O evento contou com a presença de convidados, clientes e amigos. Na ocasião, quem esteve presente pôde apreciar shows regionais, entre outras atrações. E para a criançada, um passeio no famoso Trem da Alegria. São 3 anos que o La Vila está aí atendendo toda a população oriense. Então você, amigo cliente do La Vila Supermercado, hoje 22 de agosto, mais um ano aqui na cidade de Ourinhos. E quem ganha o presente é você e os nossos amigos clientes. Obrigada a todos vocês, nossos parceiros, amigos e clientes. Música